Uma música que minha amiga Zizi, ela fala assim Cacá, canta a música da autoestima A música da autoestima é massa Autoestima, auto, você entendeu, né? É isso, vamos lá A música da autoestima pra vocês Moral, velho? Vodka ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louco E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Vodka ou água de coco Pra mim tanto faz Já tô cheio de paixão E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Autoestima, 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 autoestima Em cima, em cima, em cima Em cima, em cima, em cima Em cima, em cima, em cima Eu não tô de brincadeira Eu chego junto, eu pego firme pra valer Tô cheio de maldade Quero ouvir você gemer Gosto quando chega a noite Você diz que vai, vai Tem sabor de chocolate E o amor que a gente faz Corpo quente, tô suado Vem melar e vem lamê Só o cheiro, só o toque Já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Vai! Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Autoestima, 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 autoestima Em cima, em cima, em cima Em cima, em cima Em cima, em cima Autoestima, autoestima Autoestima, autoestima Em cima, em cima, em cima Machou! Tô de brincadeira Chego junto, eu pego firme pra valer Tô cheio de maldade Quero ouvir você gemer Gosto quando chega a noite Você diz que vai, vai Tem sabor de chocolate E o amor que a gente faz Corpo quente, tô suado Vem melar e vem lamê Só o cheiro, só o toque Já me faz enlouquecer Só me faz... Vai, milho, vai! Quebra tudo em mão! Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Autoestima, autoestima, autoestima Autoestima, em cima Em cima, em cima Em cima, em cima Autoestima, autoestima Autoestima, autoestima Em cima, em cima Baixou, baixou! O água de coco Gosto quando fica louco e cada vez eu quero Mais Cada vez eu quero Mais Mais Ou esco ou água de coco Pra mim tanto faz Já tô cheio de paixão e cada vez eu quero Mais Cada vez eu quero Mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Vai! Autoestima, autoestima, autoestima Em cima, em cima, em cima Em cima, autoestima, autoestima Autoestima, autoestima, autoestima Yeah Autoestima, autoestima, autoestima Autoestima, autoestima, autoestima Em cima, em cima oi pai ok agora que música que música agora e música agora bem sério lia tá aí e pablo também ok que horas são aí pai no seu relógio ou manhã duas e meia da manhã vocês têm até cinco e meia comigo aqui podemos tomar café juntos na combi de mãe então é assim né ou então no caminho de casa fechou se não aguenta me diga que eu quero fazer um convite especial agora para cantar uma pessoa que está aqui que é muito linda mágica tem uma voz maravilhosa e junto com ela outra pessoa que tem uma voz maravilhosa que eu tive a súbita idéia de chamá-los juntos agora porque a gente já mata dois coelhos com a caja dada só com a caixa d'água só eu vou chamar lia e pablo para cantarem comigo lia chega mais lia cantora do the voice quer dizer não é cantora do depois ela cantou no de voz quero mandar um beijo especial também ó que linda ai desculpa toda cheirosa e eu toda suada oi gente poxa que coisa linda olha como eles ficam lia nossa senhora meu sonho sempre foi passar o carnaval aqui em salvador vai passar né vou passar esse ano e já tô aqui no esquenta brigada tá linda uma honra cantar com você pra mim é um você também e cadê pablo pablo tá onde chegando a você via esse amigo meu pablo é cantor de a rocha gente gravou uma música junto aqui na bahia a gente é uma família todo mundo se encontra se une e é isso que fortalece o nosso movimento tem uma rocha tem um pagode o axé mas é tudo a mesma coisa a gente a gente é parceira um do outro uma mistura bacana que vamos a bahia tem essa coisa de essa musicalidade essa diversidade que abraça uma outra né e ela tá chegando no nosso grupo agora vai baianizar total vamos cantar vamos vamos arrasar bacana vamos lá vamos cantar comigo e com lia fica mais fica mais vem mas é ali o rocha falando sério é bem melhor você parar com essas coisas de olhar pra mim com olhos de promessas depois sorrir como quem nada quer você não sabe mas é que eu tenho eu tenho cicatrizes que a vida fez que a vida fez que a vida fez eu tenho medo de fazer planos de tentar e sofrer outra vez falando sério eu não queria ter você por um programa e apenas ser mais uma em sua cama por uma noite apenas nada mais nada mais nada mais falando sério entre nós dois tinha que haver mais sentimento e aí não quero seu amor não quero seu amor por um momento pra se arrepender pra me arrepender hum 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 Mas falando sério entre nós dois tinha que haver mais sentimento, não quero seu amor por um momento e ter a vida inteira pra se arrepender, pra me arrepender. Pra me arrepender, pra me arrepender. Agora... Vem, Bo! Eita! Você não sabe, mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez. Tenho medo de tentar e sofrer outra vez. Falando sério, eu não queria ter você por um programa, apenas ser mais uma em sua cama, por uma noite nada. Apenas nada mais, falando sério entre nós dois tinha que haver mais sentimento, não quero seu amor por um momento e ter a vida inteira pra me arrepender. Pra me arrepender. Falando sério. 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 Adorei, o encontro. Ai, obrigada, de verdade. Adorei. Maravilhoso. Maravilhoso. É. Mais gracinho. Obrigada. Obrigada. Valeu, Salvador. Ainda é papo. Beijo. Obrigada, Claudinha. Lia, obrigada. Pode ir um pedacinho da lenda, rápido? Só um pedacinho. Nossa branca? Pode ser? Como você quiser. Toma aí, ó, maestro, por favor. E se liga no swing pra entrar. Quando olhei a terra vendo O alfogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Que braseiro, que pornalha Tenho um pé de plantação Com falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Com falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Vai, Claudinha Muita beijo asa branca Bateu asas do sertão Então eu disse Adeus, Rosinha Guarda contigo Meu coração Então eu disse adeus, Rocinha Guardar contigo meu coração Aqui, aqui, ó Que falta sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu amereci tão só Mas que falta um amor Que acalme o meu sofrer Um xodó pra mim E um jeito assim Que alegre meu bebê E aquela assim, Claudinha Que falta sinto de um bem Que falta sinto um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim E um jeito assim Que alegre o meu viver E aquela assim, ó Não se admire se um dia Deixa a flor invadir A porta da tua casa Deixa eu partir Foi eu que mandei um beijo Que é pra matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade sem fim Se um dia você se lembrar Daquele nosso namoro Quando eu ia Você caía no choro Eu chorando pela casa Mas o que eu posso fazer Trabalhar Eu gosto mesmo é você E se você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que não lhe vejo Deixa eu matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade sem fim Eu tô muito feliz de estar aqui No ódio dos antigos com você Tô muito feliz de estar aqui Minha no alto Ando com você E Pablo, meu bem querer A gente gravou uma música linda A gente vai cantar sim O sucesso imperando É a alegria de viver Eu desejo a todos vocês Muito mais do que tenho pra mim Eu tô em Salvador E o povo veio aqui pra ver você Que energia maravilhosa Obrigada, Claudinha Presente Assim é melhor ainda Também acho Valeu, beijo Obrigada, Claudinha Obrigada Obrigada, Lia Linda Mete uma rocha aí, pai Vai Assim é bom Essa aqui Eu fiz ano passado E gravei com ele Esse ano Ano passado tudo Tudo bem Eu já troquei a chave do apartamento Eu até sonhei com o nosso casamento Não foi assim Você matou o amor que existia em mim Eu não percebi que você ia embora É isso Eu não te queria como eu quero agora Entenda, amor Eu sei que eu errei Mas alguém me mudou Você não vai mudar Eu sei que vou Não tente me enganar Por favor Eu não vou pagar Eu quero uma chance Eu quero uma chance Não deixe o nosso amor morrer Eu já te quis Agora não quero mais Vou ser feliz Vê se me deixa em paz Eu não te quis Você não me quis Pois eu não fui capaz De fazer feliz Quem hoje eu quero demais Eu quero alguém que não critique as minhas celulites E que aceite as minhas crises Pois isso é normal Eu não vou te condenar Te juro, acredite Tô morrendo de saudade Se você tomar Eu já te quis Agora não quero mais Vou ser feliz Vê se me deixa em paz Eu não te quis Você não me quis Pois eu não fui capaz De fazer feliz Quem hoje eu quero demais Eu quero alguém que não critique as minhas celulites E que aceite as minhas crises Pois isso é normal Eu não vou te condenar Te juro, acredite Tô morrendo de saudade Sem você tomar Eu te quis Eu me apaixonei por você E você foi morar na casa ao lado E perdoa Eu vou pensar, mas Eu só te perdoo se você Sair da casa do lado e voltar pra mim Mas eu vou te dizer por quê Diz Eu não percebi que você ia embora Eu não te queria como eu quero agora Entenda amor Eu sei que eu errei Mas alguém me mudou Você não vai mudar Sei que vou Tente me enganar Por favor Eu não vou pagar pra ver Eu quero uma chance Eu quero uma chance Não deixe o nosso amor morrer Eu já te quis Agora não quero mais Vou ser feliz Vê se me deixe em paz Eu não te quis Você não me quis Pois eu não fui capaz De fazer feliz Quem hoje eu quero demais Eu quero alguém que não critique as minhas celulites E que aceite as minhas crises Pois isso é normal Eu não vou te condenar Te juro Acredite Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Sem você tomar Não te quis Agora não quero mais Vou ser feliz Vê se me deixe em paz Eu não te quis Você não me quis Pois eu não fui capaz De fazer feliz Quem hoje eu quero demais Eu quero alguém que não critique as minhas celulites E que aceite as minhas crises Pois isso é normal Eu não vou te condenar Te juro Acredite Tô morrendo de saudade Sem você tomar Tô morrendo de saudade Sem você Sem você tomar Princesa Fica rodando minha cabeça Minhas celulites Meus negócios Pablito, obrigada De verdade Pelo seu carinho Sendo sincero Sendo sincero pra vocês Quando eu estou Ao lado da Claudinha Eu sinto uma paz Maravilhosa Hoje é isso, Culhambá Mas isso foi demais pra mim Você é uma deusa Não sou não Mas eu também te amo É isso que você sente É amor de verdade Ela é pura Verdadeira Um ser humano Sei lá Não sei como explicar Ela é muito maravilhosa Não explique Vai lá no meu trio E cante comigo Que tá tudo certo E todas as vezes Que eu tô ao seu lado Eu me sinto leve E me sinto Feliz Obrigado Claudinha Pablão, brother Pablão Obrigada, galera Uma salva de palmas Pra esse cara Que é sucesso internacional Obrigada Obrigado, Claudinha Cheiroso Por Deus Solteiros e solteiras Levantem o braço direito Braço direito no alto Vem Pule o cerrado no alto Mão fechada Carnaval Vá Diz Eu quero astral Animação Acorda aí Vá Vá Vem tá solteiro Dá um grito E levante a mão Vem careteiro Vem joqueiro Vai até o chão Hoje eu decreto aqui O dia nacional da farra e do beijo É valina de um homem Deus chega de chorar Não quero mais ficar sozinha No seu bravo Hoje é festa A nação Vamos dar beijo na boca Tira Tira o pé do chão É festa Eu vou beijar na boca Até cansar depois Para gadar E vai E vai E vai É farra Eu vou curtir a noite Me divertir E o mundo Pode explodir Cadê o braço Em cima aí? Uh Uh Hey Uh 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 Me careteiro Beijoqueiro Vai até o chão Hoje eu decreto aqui O dia nacional da farra e do beijo Uh É valina de um ano inteiro Chega de chorar Não quero mais ficar sozinha No seu blá 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 Hoje é festa Vamos dar beijo na boca Sai do chão É festa Eu vou beijar na boca Até cansar Essa luz Para gadar E vai E vai E vai É farra Eu vou curtir a noite Me divertir No mundo inteiro E mal de esforço Cadê o braço em cima? Vem comigo Vem Vem É festa Eu vou beijar na boca Até cansar Depois Para gadar E vai E vai E vai É farra Eu vou curtir A noite inteira Eu vou me divertir E o largadinho E o largadinho Joga em cima Joga em cima Tira o pé no chão É festa Eu vou beijar na boca Até cansar Depois Para gadar É farra Eu vou curtir a noite Me divertir E o mundo inteiro Pode explodir Vai! Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais E ser feliz Joga lá em cima Quero ouvir você cantar Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz Alegria Alegria Sai do chão Vá! De cima Ei! De cima Ei! De cima Ei! Vá! De cima Ei! 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 Eu estava numa vida de horror Com a cabeça baixa Sem ninguém me dar valor Andar pra trás Do you Da minha paz Do you Agora que mudou a situação Eu tô no largadinho Vai chover na plantação Deixei pra trás Do you Pois tanto faz Do you Chuvir! Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz Joga lá em cima Quero ver suar Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz Já me levei daquela vida tão vulgar Vacinei de tudo que podia me pegar Corri atrás Do you Quem tenta faz Do you Eu ando muito ao fim de experimentar Meter o pé na chata sem ter que Eu quero mais Eu quero mais Tira para o chão Tira para o chão Zumil Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz Joga tudo em cima Quero ver suar Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz I can't get no satisfaction I can't get no satisfaction And I try, and I try, and I try, and I try I can't get no satisfaction I can't get no satisfaction I'm in a life of horror A cabeça baixa, sem ninguém me dar valor Andava atrás da minha paz Agora que mudou a situação Choveu na minha orca e vai sobrar na plantação Eu não cheio pra trás Pois tudo faz Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais E ser feliz Joga lá em cima Quero ver soar Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz O pé faz assim Então Por isso que faz assim Ó o pé, né? Essa música O pé faz assim, é? Então Filhos de Jorge pra vocês, minha gente Boa noite, gente Que figura é essa? Não vai, gente Eu te vi com o Saulo no festival Fiquei louca Eu cheguei com a penda Obrigado pelo convite Futebol, né? Vou estar com você aqui Que show lindo, maravilha As ordens Bom demais, obrigado mesmo Pra mim também é uma maravilha Ter você aqui Obrigado Eu vou ficar aqui com ele Oi, gente A galera aí Que volta com vocês Lagadinho Que coisa maravilhosa Tá travada aí? Cadê? Tá tudo lindo Tá travada Vocês já sabem fazer o ziriguidum? Eu sei Vocês sabem? Vamos fazer com a gente, então? Eu vou fazer com o pé esquerdo E mesmo sentado Então vambora O pé faz assim Mãozinha pro ar Balança o pescoço Pra lá e pra cá Vambora Ziriguidum 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 E aí? Muito bem Solta a voz Solta a voz Eu vou fazer com o pé esquerdo Eu gosto Eu quero ver Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Você vai O pé faz assim Mãozinha pro ar Balança o pescoço Pra lá e pra cá Vai Vai começar, hein? Ziriguidum Agora é valendo Vai Vou contar Um, dois, três Vai Ziriguidum Ziriguidum Simba Vai Vai Ziriguidum 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 É bom No pinto Ziriguidum É bom No pinto Ziriguidum Balançar Eu gosto Da negra Mulata Eu gosto da negra que samba O pé faz assim, mãozinha pro ar Balança o pescoço pra lá e pra cá Sigirigitum, sigirigitum É monofeta, sigirigitum É monofeta, sigirigitum Eu gosto da negra mulata Eu gosto da loura que samba O pé faz assim, mãozinha pro ar Balança o pescoço pra lá e pra cá É o sigirigitum Sigirigitum, sigirigitum Sigirigitum, sigirigitum Seguirigitum, sigirigitum Agora eu vou pedir a banda pra pegar a baixa Porque eu quero ouvir a banda de vocês Vocês cantam pra gente mesmo Vocês vão fazer com a gente pra ficar legal? Então vamo lá, vamo lá Remolou! Remolou! Eu gosto da negra loura O pé faz assim, mãozinha pro ar Balança o pescoço pra lá É o sigirigitum Eu vou até amanhã de manhã, meu pai Baixinho, baixinho Só a guitarra, só a guitarra Baixinho, baixinho Demorou, vem no ziriguidum, demorou, vem no ziriguidum balançar Eu gosto do nego que dança, eu gosto do nego de becalar O pé faz assim, mãozinha Vá! 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 Feliz demais estar aqui, obrigado pelo convite, viu? Obrigada a você! Dá um beijo nos fofos! Eu dou! Obrigada, viu? Beijo, gente, valeu, obrigado! Linda, 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 obrigada! Obrigado, obrigada a vocês! Tchau, gente! Melhora logo nesse negócio aí, pelo amor de Deus! E um beijo pros filhos todos, de Jorge! E pros seus! Levanta os dois braços de vocês! Comigo aqui, vá! Tchau, 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 tchau! Dominou geral, sacudiu a praça! Vem aqui, o som é massa Rock de timba, o groove de capaça E a galera embala Dominou geral, sacudiu a praça Vem aqui, o som é massa Rock de timba, o groove de capaça E a galera embala Fala na rede pra dizer que é gol Vem aqui, a todo mundo que no nosso amor Vem aqui, uma balada pra gente dançar Subiu! Libera aí! Tira o baruchão, tira o baruchão Vambora galera! Libera e joga tudo de lá Eu quero ser feliz, quero ser feliz Tira o baruchão, tira o baruchão Dominou, sacudiu a praça Vem aqui, o som é massa Rock de timba, o groove de capaça E a galera embala Tem que ter bola na rede pra dizer que é gol A todo mundo que no nosso amor A todo mundo que no nosso amor Uma balada pra gente dançar Subiu! Estrapalha! Libera e joga tudo de lá Eu quero ser feliz, quero ser feliz Estrapalha! Libera e joga tudo de lá Eu quero ser feliz, quero ser feliz Estrapalha! Libera e joga tudo de lá Ai, 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 ai... Música A todo mundo que no nosso amor Uma balada pra gente dançar Tira o pé do chão Quero ser feliz Eu quero ser feliz 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 Se demorou vai no zirigdom Quero ser feliz 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 Eu já falei pra você, deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia Eu já falei pra você, deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia Se você quiser, pode dançar largadinho Vai no balanço do vento, dançando gostosinho Se você quiser, pode dançar largadinho Vai no balanço do vento, dançando bonitinho Desceu, desceu, vá! Embaixo, 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 embaixo Se prepare pra subir Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Balança daí que eu balanço A dança é essa, a dança é boa Entre na onda, não fique à toa A de onde brilhada na campo Tá tocando esse sucesso Se espalhou na cidade, a galera todinha já sabe Dançar no largadinho Se você quiser, pode dançar largadinho Largadinho, largadinho Vai no balanço do vento, dançando gostosinho Largadinho, largadinho Se você quiser, pode dançar largadinho Largadinho, largadinho Largadinho, largadinho Se você quiser, pode dançar Venha dançar, venha dançar Venha dançar, venha dançar o largadinho Venha dançar, venha dançar o largadinho Vai no balanço do vento, mexendo nos bracinhos Largadinho Venha dançar, venha dançar o largadinho Venha, 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 venha dançar o lagartim Eu agradeço a vocês por se divertirem junto comigo, com a minha banda Por dançarem como vocês dançaram em todo tempo E eu só desejo que vocês voltem em paz pra casa Porque eu tive um excelente momento aqui Vai ficar na minha memória e tá registrado lá no meu site, na TVCL Mandando um beijo pra galera de casa Obrigada, eu amo vocês também Foi massa Obrigada, eu agradeço a vocês por tudo Obrigada de verdade Vejo vocês na avenida, no bloco Lagardinho, no Carnaval de Salvador Bloco Coco Bambu, na sexta-feira de Carnaval Vocês estão prontos, preparados pra arrasarem aqui Eu posso fazer uma coisa diferente pra sair? Pinto, Pinto, olha pra mim Me chama de amor Ah, eu gostaria de convidar aqui no palco pra dançar essa música comigo O aniversariante da noite Nino Bala da Bahia Vem, gordão, vem, gostoso Vem, gordão, vem, 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 vem Solta aí, Nino Vai, Nino Vou cantar pra você Vem, gordo, vem, Delícia Tira a camisa, tira a camisa Já acabou o show A gente tá tudo entregue aqui Só família, ninguém vai ver nada Tá tudo entregue Vem, gordão, é seu aniversário Tira a camisa, pai Fica à vontade Largatão, largatão Largatão, largatão You hear me like Spell on me, well on me Yeah No one else can see you and me So let The sun goes down The stars turn out And all I count is here and now My universe will never be the same I'm glad you came Agora arrasa, gordo, arrasa, vai Ventilador Opa, Gangnam Style Opa, Gangnam Style Gangnam Style Só não posso me esquecer Da minha guinha Pocotô Pocotô, Pocotô, Pocotô Minha guinha Pocotô Pocotô, Pocotô, Pocotô Opa, Gangnam Style 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 Muito obrigada a todos vocês Paz, saúde, alegria Um excelente carnaval Um carnaval de misturas Um carnaval de paz Um carnaval de muito amor É o que eu desejo pra vocês Muito obrigada Esse é o bloco largadinho Vai invadir a avenida E o coração de vocês Muito obrigada Valeu, largadinho Obrigada, galera Vai ter luar do largadinho Vai ter forró do largadinho Vai estar todo mundo largadinho Muito obrigada a todos vocês Pensar em carnaval Pense em bloco largadinho Pense em Claudinha Leite Uh! 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 Uh!